Eu Fui Pra Limoere Disse o Mano Zé, aguento o pagode, todo mundo pode Gritou o Teixeira, quem não tem feixeira, briga no pé Eu fui pra Limoere, gostei do coro de lá Olha que eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfone e eu entrei no voar Eu fui pra Limoere, gostei do coro de lá Olha que eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfone e eu entrei no voar Foi quando eu vi a Dona Zé Zé, a mulher que é de esqui-topa, parada, de saia, amarrada, fazer o focó E dizer eu brigo, um cabra canalha, usou a navalha e entrou no coro de lá Eu fui pra Limoere, gostei do coro de lá Menino eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfone e eu entrei no voar Eu fui pra Limoere, gostei do coro de lá Olha que eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfone e eu entrei no voar Eu que sou do morro, não choro, não corro, não peço socorro Quando acho um ar, gosto de sambar na ponta da vaca Sou nego de raça e não quero apanhar Eu fui pra Limoere, gostei do coro de lá Tá vendo eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfone e eu entrei no voar Eu fui pra Limoere, gostei do coro de lá Menino eu vi um caboclo brejeiro tocando a sanfone e eu entrei no voar Falou!